Olá pessoal, eu sou o Carlos Armit do astrologiasistêmica.com.br. No vídeo de hoje eu vou falar de um tema que é a pedra angular de quem trabalha com constelações familiares, constelações sistêmicas, que é a exclusão. Mas do que se trata essa exclusão de que se fala tanto nesse contexto de constelações sistêmicas? Existe a primeira lei do Bert Hellinger, a lei das constelações familiares, que diz a lei do pertencimento, que diz que todo mundo tem um lugar no seu sistema e que todo mundo tem direito a pertencer ao seu sistema, principalmente a questão do sistema familiar. Então essa lei, muitas vezes, ela é, vamos dizer assim, transgredida quando este lugar que a pessoa tem de direito dentro do seu sistema não é reconhecido, não é visto, não é honrado. Então a exclusão, ela nem sempre, pessoal, tem a ver com o movimento consciente e deliberado de apartar uma pessoa do grupo. Nem sempre é essa a forma que a exclusão acontece. Ela pode acontecer de uma forma mais sutil, quando, por exemplo, nós não olhamos para uma pessoa dentro do sistema, nós não olhamos para uma situação dentro do sistema. E aí isso pede o quê? Um olhar. Pede um reconhecimento ali dentro do sistema. E toda vez que isso acontece, que nós temos esse processo de exclusão, nós vamos ter dinâmicas que vão surgir a partir disso. Por quê? Porque inconscientemente nós estamos atrelados às histórias dos nossos antepassados e uma das coisas que chama muita atenção do inconsciente por um vínculo de amor é justamente os excluídos. Nós temos, do ponto de vista do nosso inconsciente, uma vinculação muito forte com todas as histórias de exclusão que nós temos no nosso sistema familiar. Mas isso também acontece em outros sistemas que não o familiar. Acontece no sistema empresarial, nas organizações, e acontece no sistema nacional, nas comunidades, nas sociedades, de um modo geral, nos países de um modo geral, nós vemos esse processo acontecendo. Por quê? Por fidelidade a esses ancestrais, e nós temos a vida que veio a partir deles, nós olhamos para toda a cadeia de eventos que fez com que nós estivéssemos vivos aqui, e no meio dessa cadeia de eventos existem situações de exclusão. Então nós temos fidelidade porque pessoas foram excluídas, ou sofreram exclusões, ou se excluíram para que a gente estivesse aqui vivo. E aí, por amor a esses excluídos, nós vamos tentar fazer um movimento compensatório, nos tornando essa pessoa, ou tentando representar, ou substituir, ou tentando compensar essa exclusão que aconteceu, ou gerando dinâmicas e sintomas em alguma área da nossa vida, seja nos relacionamentos, nas finanças, na saúde, de alguma área, quando não outras tantas da vida, começam a padecer de sintomas, de bloqueios, por conta de uma história de exclusão que nós normalmente não conhecemos. Porque nós temos um conhecimento muito pequeno do nosso sistema familiar, mas o nosso inconsciente está ligado ao campo de memória sistêmico do clã. Nós carregamos não só o patrimônio genético que nós herdamos, mas também todo um patrimônio psíquico, toda uma história que veio desse sistema. E cada família tem as suas próprias dinâmicas e as suas próprias histórias de exclusão. Como nós reconhecemos essas exclusões no sistema? Por meio, por exemplo, de situações em que alguém não teve o seu lugar reconhecido. Caso, por exemplo, de filhos bastardos. Não foram reconhecidos, não fazem parte do sistema legalmente. E às vezes são colocados até de forma em segredo. Isso é mantido em segredo, não se conhece. Então existem entes da nossa família que são desconhecidos porque não foram colocados, não foram registrados na paternidade. Então isso é um exemplo de exclusão que acontece. Outro exemplo de exclusão são aqueles que são os alienados. Sejam porque tinham problemas mentais e foram colocados à parte, sejam aqueles que se alienaram por meios de entorpecentes, uso de droga, de alcoolismo. Então nós temos aí casos também de exclusão envolvendo isso. Aqueles que foram deliberadamente excluídos por não estarem dentro do paradigma da família, paradigma familiar, religioso, moral. De alguma forma eles se desviaram, vamos dizer assim, daquela norma que a família entende que seja a norma de sobrevivência daquela família. E aí eles são excluídos porque eles têm alguma característica, seja na sexualidade, seja na expressão religiosa, espiritual, comportamental. De alguma forma eles são tidos como pessoas não grata dentro da família. E aqueles também que se excluem através de tirar a própria vida, do suicídio. Então isso também tem a ver com o contexto de exclusão. Então muitas vezes nós pegamos sistemas familiares onde essas histórias acontecem às vezes até de forma recorrente. Casos de alcoolismo, de entorpecente, casos de pessoas que passaram por suicídio, enfim. Tudo isso vem e aí alguém lá na frente, um descendente, vai olhar para uma dessas histórias, quando não mais de uma dessas histórias, e vai trazer isso para o campo presente para tentar fazer um movimento de compensação por uma fidelidade invisível de um amor a esses excluídos do sistema. E aí é onde as dinâmicas começam a acontecer. No mapa astrológico a gente vai identificar isso pelo posicionamento do planeta Netuno. O planeta Netuno é aquele que gera esse processo de exclusão, o que revela alguns casos de exclusão na família, nas organizações e também nas nações. Então a gente vai observar muito bem esse posicionamento de Netuno e qual é a conversa que ele tem, principalmente com o Sol e Lua, que são os campos paterno, materno, masculino e feminino. Quais são os elementos que foram excluídos e por que razão o posicionamento de Netuno por casa e por signo vai revelar também o tipo de exclusão, se for uma exclusão por questão sexual, se for uma exclusão por questão simplesmente de família, qual que foi a dinâmica que aconteceu. E alguém vai repetir isso. Por quê? Toda exclusão, pessoal, fica um buraco ali, é como se fosse um buraco negro dentro do sistema, um ralo que fica sugando e pedindo atenção, pedindo atenção, até que um descendente olha para aquilo e se prende aquilo lá. Ele fica preso e ele é sugado para aquele campo de exclusão. Aristóteles dizia que a natureza tem horror ao vácuo e dentro do sistema acontece isso. Se há um vácuo, se há uma exclusão, alguém tem que compensar, alguém tem que preencher isso e um descendente vai fazer isso por um movimento de amor inconsciente a essas questões. E quando nós analisamos o mapa astrológico, o mapa astrológico, a gente vai ver justamente isso. Através do posicionamento de Netuno, a gente vai ver essas questões relacionadas à exclusão. Eu, no meu tempo de atendimento que eu tenho, já vi vários casos que têm a ver com esse processo todo. Pessoas que vêm compensando exclusões. Fica muito claro o posicionamento de Netuno ali no mapa, revelando essas exclusões, essas situações. E precisam ser vistas e precisa ser simplesmente dado e reconhecido o lugar para essa situação, para que o sistema possa fluir novamente. Para que a energia do amor possa correr e as dinâmicas que estavam bloqueadas possam finalmente ser liberadas. E as pessoas que estão lá na ponta, os descendentes, eles possam se sentir liberados para ir para a vida e conseguir sucesso na vida. Quando a gente olha do ponto de vista mais coletivo, nas nações, a gente vê que as nações também têm histórias de exclusões, porque elas são formadas por revoluções, por guerras, por brigas étnicas. Então, isso é muito comum no desenvolvimento das nações, as nações que se tornam independentes ou que fazem revoluções de separatismo. Tudo isso gera contextos diversos de exclusão de pessoas que vão embora, que são imigrantes, de pessoas que chegam e que não é dado um lugar para elas dentro do sistema. Então, tudo isso gera uma confusão muito grande e é difícil você encontrar hoje uma coletividade que esteja saudável. Por quê? Porque muitos estão olhando para essas exclusões e estão desenvolvendo dinâmicas relacionadas a essa exclusão. Mas aquelas coletividades que reforçam as exclusões, aquelas que, além de não olhar, não dar o lugar, ainda tem um movimento de reforçar essas exclusões, o processo se torna muito mais contundente e difícil. E essas nações e essas coletividades não vão conseguir sucesso na vida. Não vão conseguir um equilíbrio e um movimento harmônico e de paz. Então, esse processo todo, quando nós começamos a entender que muitas vezes as questões de uma coletividade, elas parecem que estão empacadas, elas não se resolvem, ou elas ficam presas em ciclos repetitivos e autodestrutivos, muitas vezes, é porque provavelmente existe ali um reforço de exclusão de uns grupos em relação a outros grupos dentro dessa coletividade. Enquanto isso não for resolvido, enquanto cada elemento do sistema não for reconhecido, o seu lugar e for visto a sua questão e a sua situação, e ser dado um lugar de honra para cada um que faz parte do sistema, o sistema não se equilibra. Os buracos ficam ali, sugando, perdendo energia, o sistema todo perde energia e aí a coisa começa a degringolar. Então, nós vemos que as nações, elas começam a entrar no processo de degradação, quanto mais elas reforçam os sistemas de exclusão. E quando nós olhamos a atualidade, em que existe todo um movimento muito de intolerância colocado aí, e de exclusão deliberada de determinados segmentos da sociedade, nós vemos que isso vai fazendo com que o sistema vá perdendo força e vá ficando cada vez mais paralisado, cada vez mais bloqueado. Enquanto não olharmos para os excluídos, enquanto nós não honrarmos os excluídos do nosso sistema, nós vamos continuar padecendo e esses processos vão se tornando cada vez mais contundentes até o ponto em que provavelmente essa coletividade vai ter o risco até de deixar de existir, porque não tem mais força, não tem mais energia para seguir adiante e ela mesma vai se excluir da própria história da vida. Então faça uma reflexão sobre as exclusões que todos nós fazemos. Todos nós, de uma forma ou de outra, excluímos, porque nós muitas vezes somos criados num sistema cheio de julgamentos, de crenças que colocam na nossa cabeça do que é certo e do que é errado, e nós temos essa tendência de fazer essa exclusão. Se você analisar lá qual que é o simbolismo do pecado original, foi justamente isso, a exclusão, quando comeu da árvore do bem e do mal, do certo e do errado, quando nós começamos a separar as coisas naquilo que eu acho que é certo, aquilo que eu acho que é errado, aquilo que eu aceito, aquilo que eu não aceito, nós cometemos aí o pecado, vamos dizer assim, original, começamos a romper com o quê? Com aquele movimento inicial. Por que nós somos originados do quê? De um movimento de inclusão e não de exclusão. Porque o óvulo da mãe, ele se abre para que o espermatozoide entre. Não é o espermatozoide que penetra o óvulo, como as pessoas acham. É o óvulo que permite a entrada do espermatozoide. Então, o fato de eu, você e todos os outros estarmos vivos se deve primeiramente a um movimento de inclusão, de aceitação, de acolhimento. E quando nós temos uma postura na vida que não é de acolhimento, que não é de aceitação, nós temos uma postura de exclusão, de julgamento, de apontar o dedo. E quando uma sociedade assume isso como sendo o certo a se fazer, quando nós temos políticas, quando nós temos culturas, quando nós temos sistemas que são excludentes, que apontam o dedo, que julgam, que condenam e que fazem a separação do que é, o que se acha que é o certo e o que é errado, quando nós temos isso daí, nós cometemos o pecado original e nós negamos a vida. Nós negamos o movimento inicial de inclusão que nos deu a vida. E quando a gente nega o movimento, quando a gente nega a origem, a gente se desconecta da força. Desconecta da força, o nosso destino vai começando a degringolar e nós vamos saindo do mapa da vida. Pense nisso, pense nas exclusões que nós fazemos na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa nação, todas as exclusões que estão aí, todas as não aceitações, as intolerâncias que nós temos e como que isso tem contribuído para desarmonizar ainda mais o nosso contexto e a nossa vida. Essa é a reflexão que eu deixo para vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui e deixe o seu recado. Se inscreva no canal e ative o sininho para a notificação dos novos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho